Olá a todos os clientes da Diogo Caminhões, nós estamos aqui com super oferta que chegaram essa semana também tem muito cliente querendo consignar para você que queira adquirir, que queira comprar ou até mesmo queira dispor do seu veículo com segurança no mercado de trabalho estamos aqui, nós temos um pátio que hoje acomoda mais ou menos uns 20 a 30 caminhões na linha consignado e sem contar que seria um pátio rotativo que os clientes hoje estão vendendo os caminhões com mais qualidade com mais facilidade também e acaba sempre tendo espaço então você que quer vender seu caminhão, dispor, conte conosco estamos aqui para poder suprir sua necessidade, o auxílio na sua venda a toda necessidade que você tiver e também você que está buscando um caminhão bom de qualidade com toda procedência aqui muitas vezes nós pode não ter no pátio, mas eu tenho um cliente particular que também tem caminhão para estar vendendo venha para o Diogo Caminhões, estamos aqui para poder suprir sua necessidade, o auxílio em venda do seu veículo ou até mesmo você que está à procura de comprar, estamos aqui